Joga até aí na prega lá nas portas. Joga lá, tem nela. Tá demorando jogar, não vou esperar você jogar. Tem que jogar flash, smoke aí, tem que jogar. O Zé ali não faz muito incha aí pra jogar isso aí. Não, velho, o cara ficou do meu lado, deixa eu andar. Eu vi, Zé lindo. Não entrei isso, velho, carinho não entrei isso, tem massa? Eu vi. Pode jogar fogo, guys, ou é que é? Eu jogo tudo no meio. Ah, tá meio difícil jogar daí. Ah, vamos fazer outra play, então. É, tá meio difícil. 30 segundos. Acabou o tempo. Já morri já. Chega o The Fuse. São três, 15 segundos. Dentro do Freezer, dentro do Freezer. Pode levantar, dentro do Freezer. No Freezer eu tinha jogado o negócio pra ele, o outro que me pegou lá. Sim. Eu assustei ela. Tem rapel. Porta principal, rapel. Jogodron, charuto. Jogodron, reto charuto. Tem rapel principal. Jogodron, reto charuto. Compreendo. Espera. Eu sou um catanaliano. Não fui de agora. Rápel aí, Breno, agora. Você saiu. Aqui? Não. Onde você saiu lá antes? Morreu lá embaixo, Breno. Mano. Desce. Achei. Achei aí. Seu lado, Andrei. Achei. Não tô vendo. Olha aí a marcação. Seu lado. Ah, você tá mais tarde. Tá vendo o bom, gente. Tá, ué. Tô falando, ué. Ah, mas é outro. Tem outro. Tem os três aí dentro do bom. Plantando. Plantando. Ping. Ping, Zé Lindo. Vara, vara. Já derrubou, derrubou, derrubou. Derrubou. Calma. Vai morrer aí, moço. Ping 3. Ping 3. Ping 3. Fala onde que tá. Tá marcado. Correndo C. Tá indo pra C. Jogodron. Ele tá indo pro The Fields. Ele tá te procurando. Tá te procurando. Plantar não. Tá plantar não. Guys, um tá no plant, outro é debaixo do... Tá plantando agora. Marca. Na marca, exato. Ah, onde que é plantar? Ô, Zé Lindo. Tá debaixo. Tá na marca. Na marca vermelha. Ping 2. Plantou. Na marca 2. Correu pro Freezer. Tá dentro do Freezer. Nesse Ping 2 aqui. Tá vendo pra você ver, Fernando? Não, mas eu sei que ele tá lá. Eu já vi ele correr pra lá. Tá esperando o Zé Lindo por aí mesmo. Onde o Zé Lindo tá. Tá sui... Aí tá aí. Tá aí, nessa frente. Calma, você é quatro. Clemore. Olha, biriba, bomba. No balcão, velho. Tá no balcão, velho. Doido. Tá procurando no Freezer. Falando que eu não sei o que você tá falando. É isso aí. Tá aberta aí, Dedé? A parede? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá curioso. Tá no hatch? Yeah. Dedé. 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 Aí você me arrebenta, né? Viu? O negócio deles é gastar tempo, Dedé. O negócio do nosso é gastar tempo deles. Fui espontado. Mais mil, cara. Derramou. Desceu. Calma no cap. Debaixo. Morre. Morre, desgrama. Desceu, tá comigo. É, biblioteca, biblioteca. É, Inge. Desceu, você tá no piano. Olha as camas, gente. Quem morreu. Guarda o Desceu, guys. Guarda o Desceu. Não, boa não. Tô correndo pro bomb. Você tá louco? Acabando o tempo. Tô correndo pro bomb. Vou me trancar. Acabando o tempo. Tô me trancando já. Não, o Zero matou bem em cima, velho. Quem? Zero. Tô tragando bomb aqui. O Zero. O Zero tá no freezer. O Zero vai descer agora. Por que que vocês não escondem, velho? Tem mais um. Cuidado. 15 segundos. São dois. Oco. Ó. Terceiro. Terceiro. Dia 3 Tem câmera, gente. Ninguém tá vendo não. Tô na câmera. Ele tá preenchendo o Jardim aí. Volta, 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 volta. Calma, gente! Vai, 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 vai. Vai, é cura, meu. Ai, não deu, eu dei uma facada. Eu dei uma facada, não vi meus fios. Não deu tempo! Ai, 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 ai... Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Nossa Ai 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 Só não gritei mais alto porque senão eu achei que ia danar comigo Cara eu não dou conta de jogar mais não Eu não dou conta de jogar mais não Para aí eu vou sair eu vou embora Eu vou sair Vou sair eu vou mais não Eu sou mais do filme do Pelé Ai 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 Eu sou mais do filme 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 Obrigado.